Então vamos nessa, Menino da Porteira na versão Dare Straits, vem comigo! Que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixar, eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá me acompanhando, pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando.